Música 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 Crystal Beach, Crystal Beach Hotel So this is the Kalamaki guys Oh my god People 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 Yeah Running a Ligo guys Wow So I'm here on the other side The skies A lot of people So we are going there down, now I'm going there and then we swim there So this is the view from here up and it is so nice A lot of people What a beautiful day And that is Lagana guys, Lagana We went there yesterday And Kalamaki So it's a beautiful day And that's Kalamaki So many happy people Happy, 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 happy people guys So I love it So let's go down guys Let's go there See you Here is Kalamaki Welcome to Kalamaki So hot So you can change your clothes there Changing room Then We can go here down Down, down, down Look at that guy Nice Kalamaki Yeah 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 So So We're going To We're going to go here So We're going to go here seu amigo está aqui então foi um bom dia, hoje aqui 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 O que é isso? Ou... O que é isso? Para o seu amigo Então vamos lá Para o seu amigo Isso é uma luta Para a turco nesta O que é isso? People are swimming Nice Você não pode ir lá porque Há uma turtelha É uma turtelha É uma turtelha Então Precisamos encontrar um Onde podemos colocar O que podemos colocar Vamos lá 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 Quem é o seu amigo? Amém 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 Isso é Kalamaki Beach E se você vai lá Se você vai lá Você vai lá Lágana Então Eu tive muita sorte Lágana 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 É Mãe Amém Marquee Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.